O grupo de Minas Gerais declaro aberta a 45ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que façam o registro biométrico em terminal. Está tudo fechado? A presidência nos termos do parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Registramos e agradecemos a presença das deputadas Beatriz Serqueira e Ione Pinheiro, do deputado Roberto Andrade e do deputado Duarte Becher. A senhora... A senhora... Obrigada. Não sei, velho. Você que relatou? Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do PL 3892-2016, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fada de cumprida discussão e votação de padeceres sobre a oposição e sujeita apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer retirada de pauta do PL 2953-2021. Esse projeto de lei de autoria e deputada de Gil Guimarães, o próprio autor solicitou à senhora deputada a retirada de pauta. Em votação, requerimento às senhoras deputadas e aos senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei 2.233 Regulamento da instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos continuados, administração direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. Autora deputada Laura Serrano. O relator é a deputada Raul Belém. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Adiada a votação a requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão. Desculpe, foi adiada a votação. Em votação, parecer as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei complementar 53, no primeiro turno, altera a lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais e das outras providências. De autoria, deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição empígrafo pretende instruir normas relativas ao modo de pagamento de férias-prêmio convertido em espécie, quando a aposentadoria, no termo do inciso 1 do capítulo 147, doado às exposições transistórias da Constituição do Estado, autorização do gozo de férias-prêmio adquiridas, no termo do parágrafo 4 do artigo 31 da Constituição do Estado, é o direito da conversão férias-prêmio em espécie, atidemização na hipótese de deferimento do seu gozo prometido por motivo de necessidade do serviço público. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto de lei pretende regrar procedimentos relativos ao instituto de férias-prêmio referido na Constituição Federal. Entendemos assim que o substitutivo aprovado da Comissão de Constituição e Justiça é satisfatório em que a matéria coaduna-se com os princípios da administração pública, principalmente da supremacia do interesse público, da continuidade do serviço público e da eficiência, buscando dar eficácia a direitos de servidores estatutários consagrados constitucionalmente. Essas razões expostas, opinão pela aprovação do projeto de lei complementar nº 53 de 2021 na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer, durante a discussão foi apresentada uma proposta de emenda e solicito ao senhor relator que emita seu parecer. Já foi contemplada no parecer. Presidente, deixamos de acatar a emenda porque ela já está contemplada no substitutivo. A matéria continua em discussão. Vai discutir, senhor presidente. Tem, Vossa Excelência, a palavra para discutir. Eu peço vista no prazo regimental, senhor presidente. É regimental vista concedida. Projeto de lei complementar nº 70 de 2021, primeiro turno. Altera a lei 869, de 5 de julho de 1952, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais para dispor sobre as promoções e progressões dos servidores estaduais. Autor, deputado Cristiano Silveira. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto de lei complementar pretende, em síntese, garantir que os efeitos financeiros decorrentes da promoção e progressão dos servidores públicos estaduais sejam devidos desde a comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão dos benefícios e não somente quando a publicação do ato em si de promoção ou progressão. Em sua justificação, o autor assevera que muitas vezes o servidor reúne as condições legais para promoção e progressão muito antes do ato formal de concessão, ficando prejudicado nesse intercício. Ao analisar os aspectos jurídicos e constitucionais da preposição, a uma comissão de Constituição e Justiça acervou-se que ela visa desificar o direito do servidor à promoção ou progressão, calificando o termo inicial de sua concessão. No entanto, a Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, em resposta ao pedido de diligência dessa comissão, se manifestou pela exigência de vício de iniciativa por se tratar de regime jurídico de servidor público estadual. Registou-se ainda. Dessa forma, em razão da ausência de disponibilidade financeira do Estado para a realização de promoções e progressões de servidores públicos e militares, bem como da regra proposta, pela proposição de ser aplicável em algumas carreiras, e existem regras específicas para outras carreiras do Executivo que podem ser alteradas por iniciativa do Governador do Estado, somos desfavoráveis à sua aprovação. Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 70, barra 2021. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Para discutir, presidente. Primeiramente, deputado, foram apresentadas três emendas. Emenda nº 1, de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Artigo 1º. Dispõe sobre... Artigo 1º. O pagamento de promoção ou progressão é direito do servidor público estadual, civil e militar, devido a partir da data de comprovação dos requisitos legais exigidos para a sua concessão. Parágrafo 1º. Fica garantido ao servidor público estadual, civil e militar, o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre a data a que se refere o caput e a data de publicação do ato de promoção ou progressão. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Emenda nº 2, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Abre aspas. Artigo. O pagamento do crédito de férias-prêmios convertidas em espécie, devido pelo Estado aos servidores públicos, civis e militares, será feito em até seis meses após a publicação do ato de apostadoria ou da transferência para a reserva. Fecha aspas. Emenda nº 3, também de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Abre aspas. Artigo. O pagamento do crédito de férias-prêmios, devido pelo Estado aos servidores públicos, civis e militares, deverá se dar acrescido de juros legais e correção monetária a serem aplicados desde a época da data de aquisição do respectivo direito até a sua efetiva quitação. Continua em discussão. Concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu peço vistas do parecer. É regimental, vista concedido. Projeto de lei. Projeto de resolução. Projeto de resolução 148 de 2021. Em primeiro turno. Susta os efeitos do decreto 47.766, de 26 de novembro de 2019, que dispõe sobre a política estadual de desestatização. Autora, deputado Ulisses Gomes. O relator, este presidente. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria como relator. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de resolução 148 de 2021, de autor deputado Ulisses Gomes, que assusta os efeitos do decreto 47.766, de 26 de novembro de 2019, que dispõe sobre a política estadual de desestatização, requer a vossa excelência nos termos do artigo 300. e o movimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estatamento Econômico, à Secretaria de Estado de Fazenda, para que se informem sobre o conteúdo da proposição. Em votação, requerimento, as senhoras e deputadas, senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. O requerimento foi aprovado. Requerimento do projeto de resolução 149 de 2021, primeiro turno, susta os efeitos do artigo 2º da resolução nº 154, de 28 de julho de 2021, da Arçai-MG. Autora, deputado Ulisses Gomes, relator, este presidente. Requerimento sobre a mesa. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de resolução 149 de 2021, de autor e deputado Ulisses Gomes, que susta os efeitos do artigo 2º da resolução nº 154, de 28 de junho de 2021, da Arçai-MG, que estabelece a cobrança pelo serviço de gostamento sanitário, sem diferenciação tarifária, em razão da existência ou não do tratamento de esgoto coletado, para casuário, requer a vossa excelência nos termos do artigo 300. e um do agimento interno, seja a proposição encaminhada à agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de gostamento sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, à Secretaria de Estado de Governo, Segov, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, para que informe a esta casa a viabilidade da aprovação do efeito da proposição, bem como os impactos decorrentes da sustração dos efeitos dispositivos normativos da resolução, em referência na execução das políticas públicas a ela correspondentes. Em votação, requerimento, as senhoras e deputadas, as senhoras e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Diligência. Aprovado. Projeto de lei 4487-2017, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo do município Autorizo o Poder Executivo do área do município de Caldas o imóvel que especifica. Autor é o deputado Ulisses Gomes. Relator é a deputada Beatriz Segueira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Quero dar uma boa tarde muito especial aos trabalhadores em educação e ao que, organizados pelo CINDIUT, estão mais uma vez aqui na Assembleia para dialogar com todos nós, deputados e deputadas, em relação ao projeto de lei 1202, o regime de recuperação fiscal. Então, deixo aqui meu abraço, a minha saudação a todos que estão aqui conosco. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica. Proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. Projeto de lei em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais, DER a doar ao município de Caldas o imóvel com área de 98 mil metros quadrados, situado no lugar denominado Giritvá, no município de Caldas, registrado sob o número 775, folha 176, do livro 2C do Cartório de Registros Imóveis da Comarca de Caldas, para implantação do Distrito Industrial e Viveiro Municipal de Plantas Nativas. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.487, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, inserir essa discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 503, de 2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Cássia o imóvel que especifica. Autor é o deputado Cássio Soares. Relator, deputado... Quer me dar? O deputado Duarte Bechir. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em PIGF tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cássia o imóvel que se especifica. O projeto de lei, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cássia o imóvel com área de 2.560 metros quadrados, situados na Rua do Rosário, naquele município. A transferência da titularidade do bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização da Assembleia. A proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública responderá o que é conveniente e oportuno pela coletividade. Nas proposições em que esta Assembleia autoriza alienação de bens estaduais, a existência de tal salvaguarda é aferida com base nas cláusulas da destinação e reversão. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. A referida doação do imóvel viabilizará o funcionamento de órgãos públicos do município e de Cássia, propiciando o aprimoramento da gestão no âmbito municipal e da prestação de serviços à população local. Reiteramos, portanto, o atendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformado em norma pública. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da rede de lei, 503 de 19, no segundo turno, na forma vencida no primeiro turno. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, 535 de 2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que se especifica. Autora, deputada Ione Pinheiro, relator, deputada Duarte Vestira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei epígrafo visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel que se especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na fonte do vestido número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei, na forma aprovada no plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo o imóvel com área de 360 metros quadrados, situado na rua Eloy Cândido de Melo, 110, naquele município, e para funcionamento de unidade de administração municipal. A transferência de totalidade do bem público, ainda que a outro ente, somente pode ser feita com a atualização da Assembleia, e este é o objetivo da proposição. A proteção do interesse público coletivo constitui princípio de observância obrigatória para a administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, preponderá o que é conveniente e oportuno à coletividade. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. A doação do referido imóvel viabilizará o funcionamento de unidade de administração pública do município, propiciando o aprimoramento da gestão em âmbito municipal e da prestação de serviços à população local. Reiteramos, senhor presidente, oportuno e, portanto, o entendimento desta comissão para que o projeto se encontre de acordo com os princípios legais e que é veste sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do parágrafo de lei 535 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. É o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 2.825, de 2021, em segundo turno, a presidência retira de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.276, de 2016, no primeiro turno, dispõe sobre a omissão de comunicação da ocorrência de crime e ato infracional em próprios públicos e da outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Peço prazo regimental, presidente. É regimental o prazo concedido. Projeto de lei 2.205, de 2020, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pousa Alegre o imóvel que especifica. Com a ausência do relator, deputado Raul Belen, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 8.000... Projeto de lei 2.814, de 2021, primeiro turno. Revoga... Revoga a lei 23.477, de 5 de dezembro de 2019. Autor, deputado Elita Arquínio. relator, este presidente. Parecer pela aprovação. Foi distribuído em avulso na reunião anterior, portanto, continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação. as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Contra, senhor. O parecer foi rejeitado. Não. Estou votando. Espera aí, mas... Doutor Edito, votou. Renove ou votou? Se ele é fora, votou. Quem está votando? João, Duarte, Roberto. Beatriz, sargento. Eu só facou. É. Raul. Raul. Tem seis aqui. Como diz minha mãe, viu, Raul? É. Vou te mostrar com as tribunas. É do blog do Raul Belen. Raul Belen. Olá. Oi. Oi. Pegou a doutor Elita. Não escutei, não. Quando o assunto interessa, doutor Elita. Não está no pódio. Quem está dando fórum? Todos os seis. Três a dois. Um, dois, três, a dois. Não. 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 O Guilherme está substituindo quem? Todos os seis estão votando. Aú. Aú Belen. Aú Belen está votando. Não. Tem seis. Três a dois. Não. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sargento Rodrigues. Zé Guilherme. Três a dois. E dois a favor. E o presidente? O presidente não vota. O voto? O presidente não vota. Não. Não, mãe. O presidente vota quando empata. Não. 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 O presidente vota em comissão? Vota. Vota. Eu sou presidente de comissão. O presidente vota em comissão. Não vota. Você não é presidente de comissão? Não. Você vota. O presidente de comissão vota. O presidente vota em plenário. Votou. Eu não sei se votou em plenário. Votou em plenário. Votou. Três a três. Aí o presidente desempata. Aí o presidente vota só. Claro. Suspendo a presente sessão por dois minutos. Empresta o parecido. O autor do outro projeto. Repetir a votação. Presidente. Presidente, eu peço o adiamento da votação. Vossa Excelência, que apresentou um requerimento. Requerimento do autor e deputado Roberto Andrade, que requer o adiamento da votação do projeto de lei 2814-2021. Em votação, requerimento de adiamento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2836-2021, primeiro turno. Estabelece normas para a realização do referendo popular para autorização de desestatização. Foi esse. Foi esse. Foi esse que a gente... Nós pulamos um aqui, o primeiro? Pulou um do vigílio. Não. Não, a gente estava no 2814. Está certo. A gente estava no 2814. Agora é o projeto de lei 2836-2021, primeiro turno. Estabelece normas para a realização do referendo popular para autorização. O outro projeto tornava nula a lei que autorizava a venda da Codemig. É o Podemig, é claro, não entendeu? Foi esse mesmo. Era para 2019, não entendeu? Sim, foi adiada a votação. Agora, o projeto de lei 2836-2021, primeiro turno, estabelece normas para a realização do referendo popular para autorização de desestatização de concessionária ou permissionária de serviço público de propriedade do Estado, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 17, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado, Elitar Quínio. Relator ex-presidente. O parecer é pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Reunião anterior foi distribuído em avulso o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, em vossa excelência, a palavra. Veja bem, presidente, nós estamos aqui com o projeto do deputado Elitar Quínio, um projeto de lei. Deputado, só uma parte. O projeto anterior, ele não mantém referendo. Ele fixa prazo, além de exigir realização de audiências públicas na Assembleia. Houve um equívoco aqui, quando disseram que ele cria o referendo. Ele não inova o que está na Constituição. Ele apenas coloca prazo e que o mesmo tenha que passar pelas audiências públicas. E você, nessa palavra. Era exatamente isso, presidente, que eu ia discutir. O projeto de lei do deputado Elitar Quínio, ele não inova a determinação do referendo popular para autorização de desestatização. Já está lá no artigo 14, parágrafo 17 da Constituição do Estado. Então, não é este projeto de lei que está instituindo o referendo popular. O referendo já é uma norma constitucional e, portanto, não pode nenhum projeto de lei alterar a norma constitucional. O que este projeto de lei que nós estamos discutindo agora propõe são as normas para a realização deste referendo. Normas gerais que estão como diretrizes que vão orientar o governo do Estado na hipótese do cumprimento da Constituição, onde deve, de acordo com norma, com determinação constitucional, consultar a população em relação à desestatização. Nós não estamos discutindo aqui a desestatização. A desestatização. O referendo, na verdade. Não é o referendo, nem a desestatização. Tanto o referendo é a previsão constitucional. O que o deputado Elie Tarquino faz, então, é trazer uma regulamentação por meio de projeto de lei. Então, a iniciativa é importantíssima para, nas hipóteses de realização do referendo popular, em relação à privatização. Hoje, a privatização agora tem um nome mais bonitinho, desestatização, mas é privatização, tenha diretrizes para a sua realização. É isso que o projeto, deputado Elie Tarquino, está propondo, que é o que nós estamos discutindo nesse momento. Então, eu estou discutindo, parabenizando o deputado Elie pela iniciativa. É uma iniciativa importante. Cabe ao Parlamento Mineiro a regulamentação dos dispositivos constitucionais que carecem de regulamentação. Não está colocando nenhuma camisa de força no governo do Estado, não está estabelecendo nada que confronte a visão de mundo do governo do Estado. Por quê? Porque a consulta à população, no caso de uma lei cuja autorização foi dada, vinculando a questão do 13º salário. Por isso, projeto de lei do deputado Elie Tarquino. Por isso que não era necessário adiar a votação, porque nós estamos revogando uma autorização da venda do nióbio, porque ela foi estabelecida para viabilizar o pagamento do 13º salário dos servidores em 2019. Então, não fez um sentido adiar a votação de algo que já foi vencido pela realidade. Então, esse era o projeto anterior. A discussão agora é do projeto 2836-2021, que não inova, não estabelece referendo. O referendo é norma constitucional, só apresenta as diretrizes para, se realizar do referendo, ter aí parâmetros por norma aprovada pela Assembleia Legislativa. São essas as considerações da discussão. Meu encaminhamento favorável ao projeto de lei do deputado Elie Tarquino. Para discutir, presidente. Para discutir, tem vossa excelência a palavra. Ok. Senhor presidente, a gente vê os colegas opinarem e se manifestarem, e nós sabemos que cada cabeça tem uma sentença e cada um pensa de um jeito. Se eu disser que a norma para discutir como será o processo da estatização, que deva levar para a Praça 7, lá ter uma audiência, ou que deva fazê-la no Mineirão, que deva fazer em cada um dos estádios dos times profissionais de Minas Gerais, eu não estou mudando. Eu estou criando os caminhos onde ela será realizada. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero entender. Então, muda sistematicamente a forma de ouvir a população? Claro que muda. Não há como negar que o projeto, ele acrescenta e estabelece como serão as discussões para poder chegar à estatização. E por mais que a deputada tente justificar que isso não movimenta, não altera, é notório que altera, é notório, não tem dúvida, que altera. Então, senhor presidente, eu vou ter um caminho a seguir daqui até a estatização. E nós estamos criando as metas para poder seguir até o dia que vamos fazer a avaliação. Quais metas serão? Onde que nós vamos estar para discutir? Será na Comissão de Participação Popular da Assembleia, que deverá ser ouvida? Será na Câmara Municipal da Capital? É como eu disse, será num campo de futebol? Então, muda drasticamente a sistemática hoje estabelecida. Então, é um projeto importante? É, o doutor Elino está aqui e ele sempre nos ensinou que é preciso criar pontes, pontes dos entendimentos que facilitem a convivência, que facilitem a busca. do melhor caminho. Olha, presidente, esse governador, me lembro de um caso que minha avó contava, de duas aves que plantou. Uma plantou o ar livre. E essa árvore apanhava sol, chuva, vinha aquela ventania e a outra plantou numa fresca debaixo de um pé de manga. A que foi plantada no pé de manga, quando sentiu o primeiro da chuva, do sol e da friagem, ela morreu. E aquela que estava plantada ao ar livre, como estava acostumada a muitas dificuldades, às intempéries, ela sobreviveu. Imagina bem que sobreviver a duas CPIs, sobreviver a dois acidentes que trouxeram quantas mortes para o nosso Estado. E eu acho que, ponte de entendimento, essa casa se posicionar para buscar entendimento para o bem de Minas Gerais, é um caminho que nós devemos seguir. Porque o meu partido político talvez não alinhe com o governador. E as senhoras sabem que o meu partido é o PSD, talvez não alinhe. Mas o meu trabalho na Assembleia, as minhas ações serão para o bem de Minas e dos mineiros, independente do meu partido. Eu não posso trazer para cá uma posição política partidária para poder causar problema para que o governo possa seguir com o objetivo de ser bom para a população. Eu não posso. Não faço e nunca fiz. Então, eu quero dizer que o projeto precisa ser melhor compreendido, o autor poder explicar, a gente poder entender o que nós vamos votar. Porque se nós vamos votar uma coisa que nós já estamos prontos para poder votar, uma coisa. Agora votou porque alguém disse que está mudando alguma coisinha, não vai mudar muito. Não é certo. Eu me considero que não estou pronto, apto para votar agora, nesse momento. Me considero. Mas o Roberto Andrade, o deputado, vai falar também. Não sei se convém a ele, depois da nossa fala, argumentar sobre uma possibilidade de adiamento de votação, de discussão. Então, eu paro aqui dizendo que eu preciso e acho que todos nós devemos entender o objetivo de cada projeto em relação ao governo de Minas. Pela ordem, presidente. Concedo a palavra ao... Não sei se eu posso falar. Ao digníssimo presidente da Comissão de Esquisação Financeira e Orçamentária, a doutora Elita Arquinha. Eu acredito que a votação já ocorreu em matéria vencida com relação ao adiamento. Primeira coisa. E segundo, com relação ao adiar. Excelência. Mas nós temos... Existe sobre a mesma requerimento de adiamento de discussão. Eu não o coloquei em votação, porque já tinha iniciado a discussão, deputada Beata. Então, estou permitindo que todos os membros possam discutir. Então, eu retiro o que eu disse. Não, tem vossa excelência a palavra. Eu pensei que já tinha ocorrido a votação do pedido de adiamento. Essa discussão é importante até para a gente conhecer melhor o projeto, para os deputados, para mais conhecimento. Então, o que eu penso é o seguinte. É que, na verdade, existem os posicionamentos políticos partidários, sim. Existe a forma filosófica, política de cada um encarar como deve ser a coisa. Ninguém discutiu que tem que haver o referendo. Exatamente estabelecer regras, estabelecer diretrizes. E, com isso, ouvindo mais pessoas, mais o povo, porque essa casa é do povo, o que nós queremos mais é debruçar sobre isso e arranjar regras claras para se opor ou apoiar o projeto. Só isso. Então, o que eu tinha a dizer, e nós vamos insistir nisso, lógico que a tese antídica decide pelo voto. Obrigado, deputado. Sobre a mesa de requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, que requer o adiamento à discussão do PL 2836 de 2021. Em votação, requerimento de adiamento. As senhoras deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento foi aprovado. Projeto de lei 2962 de 2021. Autorizo o Poder Executivo do área município de Ubar, o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Raul Belen, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Ubar, o imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. A proposição estabelece que o bem destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Mery Maria de Aquino. Determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos, contados da lavratura da Escritura Pública de Doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transgir domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.133, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Por fim, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda número 1 que apresentou com a finalidade de adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que o prefeito Dilbar informou que possui interesse na transferência da titularidade do imóvel em questão. Por fim, observamos que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acerdada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.962-2021, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Beatriz Serqueira. Só me achar. Eu quero, nessa discussão do projeto de lei 2.962-2021, fazer um alerta daquilo que nós temos discutido em cada audiência pública, em Câmara Municipal, sobre o projeto Mãos Dadas. O imóvel que nós estamos, vamos agora fazer a votação do projeto, nele funcionava a escola estadual Mery Maria de Aquino, até 2006, quando foi municipalizada e passou a funcionar a escola municipal. O imóvel, desde então, encontra-se cedido pelo Estado ao município. Percebam, a escola estadual, de acordo com as informações que estão no projeto, funcionou como escola estadual até 2006. 15 anos depois, o prédio ainda encontra-se cedido à administração municipal. Isso é o retrato de que os acordos e os compromissos de doação de prédios vinculados à municipalização pelo Mãos Dadas não têm a líquida garantia de acontecer num prazo curto e de acordo com o pactuado entre o Estado e o prefeito municipal. Neste caso, fruto de uma municipalização, o prédio está sendo entregue à administração municipal 15 anos depois da municipalização ter acontecido. Então, só pedir para discutir esse projeto exatamente para alertar que tem sido prometido de tudo nos municípios para aderir ao Mãos Dadas. Eu estive recentemente em uma audiência pública que, além da coabitação no prédio do Estado, com matrículas que passarão a ser do município e matrículas que passarão a ser do Estado, no mesmo prédio, só quem coabita sabe o inferno que é isso na vida escolar, o município começou com uma negociação de 579 mil reais e, milagrosamente, chegou ao termo de 5 milhões de reais. Os critérios para o governo do Estado sair de 579 mil para 5 milhões para o mesmo município devem ser divinos, porque nós não temos critério objetivo que promova esse distanciamento entre 579 mil e 5 milhões de reais. Então, é um alerta para todo mundo que está achando que as promessas são rápidas, fáceis de serem executadas, doação de prédio do Estado requer procedimento próprio, projeto de lei, com toda a tramitação aqui na Assembleia. Neste caso, 15 anos depois da efetivação da municipalização na referida escola. Então, é um alerta para todo mundo que está acreditando nas promessas do governo do Estado em relação a mãos dadas. Só isso, presidente. Obrigado, deputada. A matéria continua em discussão. Não há oradores escritos. Incessa a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.963, 2021, primeiro turno, autorizo o Poder Executivo aduário do município de Ubar, o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Roberto Lenha, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ninguém concorda comigo nessa comissão. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de bens públicos, deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.133, desde 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, Betão, no mais, saudades e todas e dizer que fico aqui escutando e, se for o caso, eu entro novamente. Obrigado, deputado. Obrigado, Arthur. Antes de dar prosseguimento aqui, só nós recebemos uma carta do gabinete do conselheiro Durval Ângelo, que também foi convidado, que justifica a sua ausência e reunião da Comissão de Direitos Humanos a ser realizada nessa data, às 15 horas, conforme o convite realizado. Ocorro que, nesse mesmo horário, o conselheiro Durval Ângelo participa como membro de reunião de 1ª Câmara no Tribunal de Contas do Estado, motivo pelo qual não poderá participar. E está presente aqui com a gente também, remotamente, o Vicente Ferreira, de Paula Ferreira, filho de portador de rancenismo também, como nosso convidado. Então, nós vamos passar a palavra agora para o Donizete, que tem até 15 minutos, Donizete, para estar falando, ok? Pode ser um pouco mais. Então, meu nome é Donizete Custódio Rodrigues, nasce na Colônia Santa Isabel. Espera aí, Donizete. Sem som. Alô? Está dando para escutar? Agora dá. Meu nome é Donizete Custódio Rodrigues, nasci na Colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. E, assim, no primeiro dia que eu nasci, eu já fui encaminhado para a pupileira Nani Agrícola, no Oto, aqui em Belo Horizonte. Fiquei lá até os 5, depois eu fui transferido para São Tassísio, lá no Preventório Mário Campos. Fiquei lá até os 7 anos. E, dos 7 anos, eu fui transferido para Sociedade Eunice Uiver, de Belo Horizonte, situa a Rua Guararapes, 2800, bairro Pindorama, onde fiquei até os 15 anos. Nesse período aí, eu sofri vários assédios, sofri barbaridade, fui estrupado com 7 anos. Eu fui muito, assim, usado dentro desses lugares, as pessoas pegavam e faziam todo tipo de tortura comigo. Como eu não escutava nada, muita coisa eu deixei passar. Mas aquilo foi entrando, foi entrando, foi trazendo depressão. Eu chorava às noites, ali dentro. E eu perguntava, Senhor, quem? Onde que está meu pai e minha mãe? Uai, todo mundo tem um pai, tem uma mãe, e recebe carinho e tudo. Nós só éramos torturados, nós ali não tínhamos direito de ter direitos. Então, a história toda está na internet, está aí, a gente contou tudo, mas o que leva hoje a trazer eu aqui é questionar um valor de direitos humanos, torturas, trupo, barbaridade, agressões físicas, falta, perda, injustiça, e milhares de filhos que eu visitei. Todos têm a mesma história, ou até pior do que a minha hoje. E isso foi me sufocando, porque eu preciso falar para o mundo o que aconteceu com os filhos. apesar de que a história colocou uma lei nessa indenização, mas a lei por sim só não adianta. Deveria ter já para complementar, ampliar esse valor na lei, um direito adquirido. Que direito adquirido que eu tenho? Lá não consta um valor. Agora, você pega 14 mil de um seguro DPVAT e paga. Isso não resolve, não sana o problema. Milhares de filhos, quando saíram, como eu, do orfanato, o orfanato chegou e falou comigo, amanhã você tem que ir ao seu lugar lá na rua agora, no olho da rua. Daí por diante, você toma a sua decisão. A sorte está lançada, nós ficamos a mercer da sorte. Não tínhamos casa, não tínhamos direito de conhecer, de estudar, porque nós éramos torturados, fazíamos necessidade física na cama, não podia, nem no banheiro, nas madrugadas que nós dormimos lá naqueles dormitórios. Éramos colocados sem direito de ter privacidade, eram aqueles meninos tudo sem roupinha, ali dentro do chuveiro, tomando banho frio, não tínhamos nenhuma alimentação adequada, não sabíamos a hora que a gente ia comer, a hora que a gente ia dormir, porque tudo isso aconteceu, ninguém inventa nada, está certo? E muitos meninos não aguentaram a pressão, a depressão, a hostilidade, as ameaças ali dentro, porque existiam pessoas que trabalhavam contra os filhos ali dentro dos alvanatos. Muitos de nós, muitos desses, esses filhos, se jogaram do alto do prédio, se suicidaram, devido a essa pressão, porque você ser criado com pai e mãe é muito diferente, nós não tínhamos direito de ter, comemorar o aniversário, nós não tínhamos direito de sair, de ir em um cinema, de fazer as coisas, era tudo ali obrigado com seis, sete, oito anos, trabalhar ali na cozinha, na limpeza, como estão discutindo sobre os filhos, o que acontecia ali dentro, era ignorado, os nossos direitos foram violados drasticamente, violentamente, um rapaz de dezoito, dezessete, dezoito anos, pega aquele menino e leva para os lugares que ele era estrupado todos os dias, todas as vezes que eu encontrava essa situação, eu perguntava para mim, mas o que eu vou fazer? Não tem ninguém, ali tinha um cafetão, que recebia para estrupar os meninos ali dentro, e o Estado que deveria proteger, nos dá proteção, nos dá seguro, nos dá tudo o que nós tínhamos direito, como crianças, era ignorado ali dentro, e eu como filho separado hoje, eu tenho problemas psicológicos, eu não durmo direito, porque eu vivia com medo, com depressão, chorando, as noites e mais noites, perguntando, quem vai me tirar desse inferno, quando eu disse naquela live para Alice Cruz, a relatora da ONU, nos ajude Alice, porque não tem quem vai nos ajudar, aí nós começamos a pedir ajuda para os deputados, Cristiano, Betão e outros, liguei, mandei carta para todos, 77 deputados, contando essa mesma história para eles, ter um valor na lei significa muito para nós, eu gostaria que isso fosse levado em consideração, tudo isso que nós passamos, quando nós estávamos trabalhando com Somos Todos Colônia, sempre o que prevalecia era aquela reta de ser uma indenização segundo minha casa e minha vida, uma indenização que pudesse dar uma casa para os filhos, que os filhos estão sem estudo, estão deprimidos, estão sequelados, estão cheios de humilhação, de preconceito, porque eles não têm estudo, eles não tiveram condições psicológicas, quando você pega uma criança de 6, 7 anos, você estupa ela, você destrói a vida dela, você faz coisas que ela não tem como imaginar, é uma criança, não é mesmo? Então, nós temos que levar isso em consideração dos direitos humanos dos filhos separados, muitos filhos morreram, muitos filhos nos educandários foram vendidos, foram levados ilegalmente para outros países, porque ali é uma política, ali não havia uma política que dominava a segurança, o Estado não estava nem aí para nós, o Estado deixava cada um de nós a merced da sorte, nós temos hoje filhos e filhas que foram tanto estrupados nesses orfanatos, que hoje eles se transformaram em pessoas contrárias ao próprio sexo deles, por causa desse problema, muitos filhos hoje tomam remédio, eu conheço muitos deles estão aqui, tomam remédio controlado, por quê? por causa dessa violência, por causa desses direitos que não foram respeitados dentro do Estado Democrático Brasileiro, nós não podemos aceitar isso, e aí ficava por 14 um seguro de pevate e nada mais, não, não podemos aceitar isso, isso ajuda, não, não ajuda, porque os filhos hoje, eles foram jogados a merced da sorte, não, você agora se vira, como eu não tenho família, como que eu vou se virar? Diga a vocês, telespectadores que estão aqui, como você virar, você não tem família, você não tem um lar para morar, eu tenho que ir para a rua, virar um traficante, virar um drogado, para poder ter a vida, tentar ganhar a vida, sendo que eu não fui criado conforme a que a Constituição garante os direitos da criança e do estatuto do adolescente, eu estou reivindicando o doutor, nossos deputados excelentes, deputado cristiano, deputado Betão, e todos os deputados que estão aqui, reveja este valor, reveja essas condições, mesmo aqueles filhos que já receberam os 14, não está bom para eles, muitos deles não tem nenhuma casa, porque quando essa houve isolamento compulsório, foram tirados tudo dos pais, foram tirados os patrimônios, foram tirados os pertences, queimados, tocaram fogo, o preconceito já existe no valor de 14 mil, já existe o preconceito, porque se nós fôssemos olhar bem uma indenização hoje, seria justa e digna uma casa para os filhos, uma casa minha vida, um valor de 100 mil reais, é isso que nós precisamos hoje, eu quero deixar bem claro que eu sou a favor de lutar, de batalhar, de ampliar esse valor, como o Estado de Minas Gerais já colocou aí, que já deu pena quitação, como assim pena quitação, eu fui destrupado, eu fui, né, existe uma série de fatores, como que isso pode? Eu quero agradecer ao mesmo tempo ao deputado, você tem mais cinco minutos, tá? Eu quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira, que nos concedeu essa audiência pública, ao deputado Betão, e aos deputados, excelências, deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, muito obrigado, e eu espero que o sofrimento, tudo o que passamos, seja recomposto com uma aplicação de um valor que possa mudar, não a justiça, porque não tem dinheiro que faz justiça, mas um valor que vai compensar, que vai amenizar os sofrimentos causados nos filhos separados pela Anzelice. Muito obrigado. Obrigado, Dona Izete. Muito obrigado, viu, Dona Izete. você quer fazer o uso da palavra? Não, Betão, eu estou sugerindo ao Dona Izete que ele pudesse fazer a leitura, porque é o seguinte, no momento, no termo de encaminhamento, porque o Dona Izete, ele escreve um texto que, na verdade, deveria ter sido aceito pelo governo do Estado protocolizado, e que eu acho que o que ele escreve aqui representa qual que é a angústia da maioria dos filhos. Eu acho que valeria a pena o Dona Izete fazer a leitura dessa parte do documento. Eu quero fazer uma leitura aqui, observação no requerimento dos 14 mil reais que eu coloquei, e que o Estado infelizmente ignorou isso, mas eu coloquei-se diante do valor arbitrado, literalmente, de 14 mil, do qual não darei plena quitação por entender que graves violações dos direitos humanos que sofri. Tal valor não daria como plena quitação, portanto, receba-se esse 14 mil como adiantamento emergencial, até que se define entre o Estado e os filhos separados pela Anzenise um valor justo, digno para essa indenização. Dona Izete Custódio Rodrigues dia 22 de julho de 2021. Ok. Obrigado, Dona Izete, mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para o Antônio Rodrigues, filho, que está presencialmente. quer usar ali, Antônio? É o Antônio... Depois é o senhor, tá, secretário? Oi. Boa tarde a todos, senhores deputados, senhores presentes e os que estão também online, representando o STC. Meu nome é Antônio Rodrigues, filho, sou filho segregado, tenho uma história parecida com a do Dona Izete, como todos nós temos. Não são histórias bonitas, mas são significantes. e nós estamos aqui para agradecer a iniciativa dos senhores deputados que provocaram essa reunião para estar solicitando as autoridades que agilizem da melhor forma o processo de indenização, porque muitos de nós já morreram e estamos aproximando muito da fatalidade, porque a maioria de nós tem uma expectativa de vida já bem pequena. Então, nós agradecemos por isso aí e também a menção ao valor que, na realidade, acho que valor nenhum nos indenizaria, porque o que nós passamos não tem número que indeniza, mas temos que levar. E os projetos que eu apresento, servidores públicos, têm dificuldade, hoje, aqui na comissão, pessoal, não teve nem o trabalho de nós tentarmos achar uma mediação, projeto de defesa de servidor público aqui na comissão enfrenta muitas dificuldades. Um foi pela rejeição, outro foi pedido vistas, projetos sempre de servidor aqui têm muita dificuldade. Então, nós precisamos fazer o trabalho de representatividade. São poucos projetos que tratam da vida de servidores que chegam aqui. Então, nós precisamos cuidar desse setor, que ele é um setor importante, é um desprestígio à professora que dedicou a sua vida à escola lá em Sabará, está sendo retirada porque a OES lá de Feira de Santana vai assumir. Então, vem a OES de Feira de Santana, porque nós não conseguimos impedir, mas que a professora efetiva permaneça na escola realizando o trabalho como professora da rede estadual. Até porque a argumentação do governo difere da minha. O governo fala que a escola continua sendo pública. Então, se continua sendo pública, o servidor efetivo deve ter o direito de continuar com a sua lotação. Tirar a lotação do servidor efetivo é mexer no seu direito. Então, essa é a nossa tentativa, deputado, por óbvio, respeitando o seu parecer e a sua argumentação, mas é a minha tarefa fazer essa representação da categoria aqui. Então, por isso, eu apresentei a emenda. A matéria continua em discussão. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. As senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Em votação, a proposta de emenda número um, que recebeu a opinião contrária do relator. Os parlamentares que desejam votar de forma divergente ao relator, favor manifestar-se. Com voto contrário do deputado da Beatriz Serqueira, voto divergente do relator. A emenda foi rejeitada. Com aprovação da proposta de emenda, dá-se nova redação. Com a rejeição, não tem novo. Requerimento sobre a mesa. Pela ordem, presidente. Ao final, deputado, só mais um segundo. Passa-se a terceira fase da hora do dia que é componente o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 10.755 de 2021 de autoria do deputado Ione Pinheiro. Esse requerimento foi recebido na reunião anterior e será apreciado e deliberado nesta reunião. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso, terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedi providência para construção de rede de esgoto no bairro Nossa Senhora de Luz, município de Ibirité, precisamente na Avenida Pará e Rua Santa Marta, em caráter de urgência. Anexo abaixo assinado. Em votação requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se enquanto. Aprovado. A presidência recebe e solicita que o mesmo seja pautado para a próxima reunião o requerimento de comissão 10.807 de 2021 de autoria e deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhada a SEMIC e pedir providências para que seja realizada a manutenção corretiva em caráter de urgência da rede elétrica do bairro Caladinho de Cima, no município de Coronel Fabriciano, notadamente no transformador localizado na rua Tapuias, tendo em vista as constantes quedas de energia que têm ocorrido na região, acarretando diversos prejuízos à população com a queima de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, bem como a perda de alimentos e comprometimento da saúde de pacientes que necessitam de energia elétrica para as suas necessidades rotineiras. nada mais vindo a tratar. Concedo a palavra pela ordem do deputado Bartô do Novo. do Novo. Presidente, só que agradecer aos colegas pela votação, confirmando aí o projeto de nossa autoria que visa, sim, trazer mais respeito ao dinheiro público, trazer que o poder público dê o exemplo com o respeito, a responsabilidade, realmente a calma na utilizar esse dinheiro público. Então, sendo assim, só agradecer mesmo aos colegas e pronto, o plenário. Obrigado. Nada, cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca a reunião extraordinária para amanhã, dia 17 de novembro, às 14 horas e 15 minutos. Na pauta, projeto de lei 4.881 de 2017, autoriza o poder executivo do município de Machado o imóvel que especifica, de autoria do saudoso companheiro e amigo deputado Ivair Nogueira, PL 3.892 de 2016, altera a lei 20.010 de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de autoria do caríssimo amigo deputado Cabo Júlio, e o PL 3.002 de 2021, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Barbacena o imóvel que especifica, destinação, revitalização do parque de exposições, autor, deputado Dorgal Andrada, do PATRI, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A toda tarde e muita saúde. amém? Amém? Obrigado.